Olha para o pai, faz um desejo de sorriso, calma, já vai. A junta bonita. Ainda não, olha para a câmera, agora sorria ligeiramente, mais, bora. Isso, bora, sorri, diz, sorri, gosto muito de ti, espera, a outra mão diz abelos ao papá, continua, com um desejo de sorriso, ok? Um desejo de sorriso, fio. Um desejo de sorriso, fio. Um desejo de sorriso, fio. 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 olhe outra vez para o pai, deixe aqui ir a cabeça para o outro lado, ouve-lhe leve-se riso, ri, não olhes para o pai, olhe aqui para a mão, olhe agora para o pai, se ri, virim, fecha, vai, Ainda a surpresa, eu rito agora. Faz um ligeiro riso, fecha os olhos e abre devagarinho, fecha devagarinho, e abre devagarinho, deixa que ir a cabeça para este lado, e isso, agora faz um sorriso, diz adeus, vai, 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 agora, vai, faz uma cara normal, para, manda um beijo, vai, 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 É só levantar os braços. Olha agora de firme para o pai. Agora baixa o braço, olha para o pai com aquelas caras bonitas que tu fazes, deixa aqui ir assim a cabeça de lado, devagarinho, deixa ficar, levanta a cabeça devagarinho, fica sem olhar para o pai, isso, de frente mesmo, isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.